Bom dia, galera! Não estou gritando, lógico, por um motivo meio óbvio, mas eu precisava conversar com vocês sobre vários assuntos. E claro, vocês me conhecem, eu sou mega, ultra, power, hiperativa, e eu não tô conseguindo ficar parada não, galera. Tô curtindo muito essa fase, é muito gostosa. Aproveito pra agradecer muito todo o carinho, os mimos que vocês têm enviado, os presentes pro JC, pra mim. Sim, obrigada mesmo, de coração, todas as mensagens com tanto amor, tanto carinho que vocês têm enviado. Obrigada mesmo, saibam que cada palavra, apesar de eu não estar conseguindo responder todo mundo, cada palavra que eu tô lendo tá fortalecendo e assim, tá muito gostoso. Esse amor e esse carinho que eu tenho recebido de vocês não tem valor no mundo, tá? Obrigada mesmo, de coração. Outra coisa, hoje, dia 28 de outubro, quero parabenizar os nossos queridos servidores públicos, porque hoje é o dia de vocês. Eu sei que tem muita gente aí que conseguiu tirar o diazinho pra descansar, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns àqueles que estão aí na labuta também. A gente sabe que é uma vida nem um pouco fácil, né? E vocês, mas vocês merecem muito o dia de hoje. Deveriam ser mais valorizados, isso é fato, isso é verdadeiro, mas vamos conforme for remando aí a maré, né? Vamos remando conforme a maré. Bom dia, eu tô aqui pra conversar com vocês sobre alguns assuntos importantes. Há pouco tempo atrás, eu tinha enviado nos grupos do Rumatoga, nos grupos de magistratura estadual, magistratura federal, dando a oportunidade pra vocês lançarem determinados temas pra gente ir conversando, pra eu ir tentando sanar algumas dúvidas aí que vocês, porventura, tivessem nessa preparação na vida de concurso público, tá? O meu chefe tá chorando, se ele continuar chorando, eu vou ter que parar pra depois voltar, tá, gente? Mas vamos lá. Um dos assuntos principais que muita gente pediu foi justamente o quê? Métodos de estudo versus... Obrigada, é grave. Bom dia. Métodos de estudos versus boatos, como que vocês fazem para se concentrar, versus editais. Ou seja, sem previsão de edital, ou sem edital na praça, ou edital querendo sair, que aí já entra na parte do boato, como que vocês fazem para conciliar essas três coisas, né? Bom, eu sempre costumo dizer e reiterar pra vocês todos os dias, esse tipo de concurso que vocês escolheram pra magistratura, seja ela trabalhista, seja ela estadual, seja ela federal, concursos da procuradoria, concursos pra DPU, concursos pra AGU, concursos para o MPT, que eu já vi que teve gente perguntando, ai, o edital, quantas vagas, sai quando? Falaram que ia sair no começo do ano que vem. Essa bagunça que tá na área trabalhista, TRT11, parece que ontem, que abô, não vai mais fazer, né? E tão perguntando se o TRT de São Paulo vai peitar ou não vai o TST, né? Em relação à unificação. Até onde a gente sabe, tá tudo fresquinho, vai rolar prova, vai rolar edital, né? Mas é claro, a gente só pode ter certeza mesmo quando a coisa for oficializada. Outro movimento aí que eu sou obrigada a falar pra vocês é a ANAMATRA, que tá pensando realmente entrar com alguma medida judicial ou até mesmo no Conselho pra resolver esse problema da unificação, né? Porque invade a autonomia e, teoricamente, não poderia legalmente acontecer esse tipo de imposição da unificação. Então ainda tem muita água pra rolar, né? Por debaixo desta ponte. E aí entra essa brincadeira dos boatos, né? Uns falam, ai, vai ter, outros falam, não vai ter. Ai, eu fiquei sabendo disso, ai, eu fiquei sabendo daquilo. Muitas vezes as informações, elas são desencontradas. Às vezes as informações são desencontradas. O importante pra lidar com isso tudo é, primeira coisa, lembra aquilo que eu falo sempre pra vocês? Tem certas coisas que estão nas nossas mãos, que a gente consegue controlar. Outras fogem por completo. Por exemplo, o dia, a temperatura, vai fazer sol, vai fazer chuva. Eu não consigo controlar isso. Foge completamente da minha mão. Foge completamente do meu poder. O Júlio César vai chorar, não vai chorar. Eu vou ter que parar de gravar daqui a pouco ou não. Isso foge do meu controle. Eu não consigo controlar. Percebem? Então, determinadas coisas, eu consigo me preocupar porque estão nas minhas mãos. Um exemplo. A preparação pro cargo dos seus sonhos. Você quer isso. É isso que você quer. Isso que você vai estudar. Isso é esse cargo que você almeja. Então, vamos trabalhar o quê? Aquilo que tá nas suas mãos. O que que tá nas suas mãos? O controle do seu horário, a sua disciplina. Percebem a diferença? Foco. Metas. É aquilo que eu sempre digo. Metas. Elas existem para serem cumpridas, não para serem postergadas. O que eu tenho visto muito são as pessoas querendo um edital, querendo uma data, querendo uma deadline, sendo que essa deadline, ela já existe. Ela existe. Ela tá ali. Você só não sabe a data exata, mas ela existe. O concurso vai sair, vai sair. Mas vai sair quando? Ei, se você não estudar, não focar e não se preparar como deve, não vai adiantar nada ter a data determinada. Percebem onde eu quero chegar? Métodos de estudo é aquilo que eu sempre digo e todos os dias eu reitero. Cuidado. Tem muito material. Tem muito curso. Se você quiser abraçar o mundo, você vai gastar muito dinheiro e no final das contas, você não vai conseguir otimizar teu tempo. Você vai contratar isso, isso, isso e isso. Aí no final você vai falar assim, nossa, eu fechei tal coisa. Tá excelente, mas eu não consegui ver nada. Percebem? Quantos não estão nessa situação? O que que efetivamente vai fazer você passar? É, aquele HSBC, né, que eles falam? Hora sentada com a bunda na cadeira. É, você realmente conseguir sentar, concentrar e fazer um estudo organizado. Por que que eu digo isso? Ah, porque você faz isso, mas não é, gente. Vocês sabem que eu sou extremamente sincera. Muitas vezes o aluno, ele é iniciante, ele me procura já querendo fazer sentença. E eu falo, não, não começa a sentença agora porque você nem sabe o fundamento, você não sabe teoria direito, você já vai querer cair matando em cima de sentença. Ah, mas fulano e ciclano disse que tem que estudar pra tudo ao mesmo tempo. Depende. Você tem que ter uma base. Se você começa muito pesado, você vai perder um monte de coisa no meio do caminho. Então, é ter um estudo consistente, um estudo aprofundado, respeitar a tua realidade, não se pressionar além do que você deve. Por quê? Porque, gente, estudo pra concurso é uma coisa muito delicada. Muito mesmo. Mexe com o emocional, mexe com tudo, com todos à sua volta. A gente costuma trabalhar muito em coaching a ideia de perdas e ganhos. Quando a gente vai avaliar alguma coisa, algum objetivo que a gente quer, a gente sempre coloca na balança as perdas e ganhos pra estar buscando aquele objetivo, né? E isso é perfeitamente cabível na situação de hoje pra vocês, né? Não tem data, não tem edital, tá uma coisa meio confusa, a gente tem certeza que vai sair prova. Sim, não sabe ao certo quando. Ok. E o que eu devo fazer até lá? Ficar reclamando? Ficar desanimado? Deixar o tempo passar? Não. Usar esse tempo, essa janela pra se aprimorar. Eu sei que eu tenho vários alunos nos grupos e vários desses alunos eu já tenho orientado e tenho falado, olha, você tem que fazer isso, isso e isso agora. Você tem que fazer isso, isso e isso. Porque é claro, não é... É bem individualizado mesmo. Não é porque você começou a estudar muito tempo ou há pouco tempo que necessariamente você tem que fazer um estudo muito iniciante ou mais aprofundado. Não, a gente tem que avaliar e ver em que pé que você tá, o teu nível, a tua situação. Aí entra essa parte de método de estudo que é extremamente individualizado realmente. A gente tem sempre que ter essa atenção. Lembra quando eu falo pra vocês, falei pra vocês há tempos atrás, acredito que tem até no YouTube, isso daí. essa ideia da memorização, que pra alguns a memória é fotográfica, outros a memória é mais auditiva e a gente tem que trabalhar as nossas habilidades, os nossos pontos fortes, pra quê? Pra gente conseguir tirar o maior aproveitamento daquele tempo. Por isso que eu sou completamente contra e sou mesmo aquelas regrinhas. Olha, você tem que estudar tantas horas, você tem que fazer isso, aí você tem que fazer tanto por cento de escrita, tanto por cento de treino de questões, tantos por cento de treino disso, porque é só assim que vai funcionar. Ei, caramba, não é assim. Pra cada um funciona de um jeito. Uns precisam fazer exercícios de fixação em uma maior quantidade, às vezes, até mesmo do que a leitura. A leitura de doutrina não dá pra escapar. Pra esses concursos que vocês estão fazendo, não dá pra ficar pegando resumo, material já fechadinho. Não, gente, tem que pegar a doutrina mesmo. Tem que aprofundar mesmo. Não dá pra ficar fazendo aquele estudo, sabe? Mais ou menos. Meio superficial. Por quê? Porque uma hora a cobrança vai bater na tua porta, vai bater numa segunda fase, vai bater numa sentença, pode bater até no oral. Então, já que vocês estão se preparando realmente, é fazer a coisa certa, sabe? Pegar firme, aprofundar da maneira que deve. Eu já acompanho o pessoal, já vai dar aí dez anos, né? E o que eu vejo que mais funciona realmente é o quê? Esse estudo paulatino, constante, disciplinado, focado, mas, acima de tudo, um estudo que seja realmente focado pras suas necessidades, porque cada um é cada um. Tem aluno que precisa mais organizar o tempo, dividindo com aula, né? Porque muita gente me pergunta, eu preciso assistir aula pra passar no concurso? Não necessariamente. Tem gente que assiste aula e parece que tá ouvindo por um ouvido e soltando pelo outro, não tá absorvendo nada. Já tem gente que absorve mil vezes mais uma aula do que muitas vezes aquele estudo solitário autodidata. Então, nesse caso, é claro, a gente não vai abandonar o estudo autodidata, mas a gente vai equilibrar isso. Percebem como é necessário, quando você fala de método de estudo, você ouvir e observar a necessidade de cada pessoa? Esquece aqueles dogmas, aquelas coisas. Ah, mas fulano falou que quando ele passou, ele fez isso, isso e isso, então eu vou fazer igual. Não, aquilo funcionou pra ele, pode não funcionar pra você. Pode funcionar pra você, mas pode não funcionar, porque cada um é cada um, cada um é de um jeito. Então, a ideia é sempre aprimorar o quê? As suas habilidades, os seus pontos fortes, tentar minorizar os seus pontos fracos, organizar isso de uma maneira extremamente eficaz, deixando os boatos de lado, esquecendo da melhor forma possível, é possível, com o maior esforço do mundo, o fato de não ter edital por enquanto. Imagina que tem um edital, porque tem um edital, tem um edital. Você não sabe a data ainda, pode ser que São Paulo realmente se confirme os rumores, e que saia o edital agora em novembro. Pode ser que a Anamatra realmente consiga derrubar essa resolução da unificação. Pode ser que nada disso aconteça, pode ser que ano que vem a gente tenha a primeira prova da unificação. Pode ser que realmente tudo se comprove, e o MBT realmente aconteça no começo do ano que vem, que é o que vem sendo informado aí nos bastidores. Mas, se você precisa daquela data específica, esquece, porque essa data específica só vai vir com o lançamento do edital. e correr atrás do prejuízo só quando sair a data do edital, presta atenção, não vai funcionar. Tá? É muito complicado, é muito difícil isso. A não ser que você já esteja num nível extremamente alto, espere aí sair, mas ficar parado até lá também não tem como, e depois se matar dia, tarde e noite. Lembrando que quantidade não é qualidade. Então, por isso que eu sou sempre cautelosa quando eu falo isso tudo pra vocês. Eu acho que eu já falei pra caramba, né? Eu espero que tenha pelo menos auxiliado um pouco vocês nessa parte de metodologia, de estudo, o que cada um tem que observar. Resumidamente, vocês precisam se observar, respeitar a tua própria, o teu próprio jeito mesmo, a tua individualidade, pra fazer o estudo funcionar. Para fazer o estudo funcionar, tá bom? Deixa a boato de lado, deixa a falta de edital, ou o edital na praça de lado, foca na tua preparação, porque é só isso que vai fazer você passar, certo? E isso tá vindo de uma pessoa que já tá trabalhando com isso há muito tempo, que faz avaliação, que acompanha vocês, e vocês sabem disso, eu sou extremamente sincera, e... Mãe Coruja! Agora é Mãe Coruja mais que nunca! e eu falo isso justamente de coração pra ajudar vocês, tá bom? Quem não me conhece, precisar de ajuda, quiser ajuda, o curso capa tá funcionando normalmente, tá gente? Os grupos estão sendo lidos, estão sendo acompanhados, o Francisco tá ajudando pra caramba nesse sentido, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, mandem, tá bom? E é isso. Calma, eu tô parado, eu fechei tal plano, não tô mais estudando, o que que eu faço agora? Ou se não eu fiz, terminei, já começa a segunda fase, já começa a sentença, conversa com a gente, tá bom? Porque a gente vai te ajudar, vai te orientar a se encontrar aí no caminho. E agora, não menos importante, eu vou passar pra vocês uma partezinha aqui, ó, do script, que, da retrospectiva, tá? Ah, Pâmela, isso daí de estudar edital, do menor pro maior, digamos assim, ah, eu vou começar a estudar pra analista, pra depois pra magistratura. É uma coisa, né? Varia muito daquilo que você precisa. Ah, eu preciso passar o quanto antes no concurso. Claro, o concurso de analista vai te dar uma gama maior de vagas, e o concurso, querendo ou não, exige um estudo um pouco mais superficial do que comparado a magistratura, certo? Não estou dizendo que é um concurso fácil, longe disso. Já vi alunos estudando para analista e concursos como magistratura e MPT, tive até um aluno que estudou para analista, tá? Exatamente, exatamente, tem gente que faz isso. Tive um aluno que estava estudando para analista do TRT e, ao mesmo tempo, MPT. Resultado, ele passou para o MPT e ele não passou no concurso de analista. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, entendeu? TRT São Paulo, exato. Ó, sobre plano de estudo, a gente tem um intensivo Mega São Paulo, que dura cinco meses, a gente tem um intensivo de três meses de São Paulo também ou de qualquer outro concurso, mas São Paulo é o que está mais à vista mesmo, e tem os concursos a longo prazo, semestral, anual, plano misto, que soma primeira, segunda, terceira fase, com correção ou sem correção. Resumindo, é aquilo que eu falei, qual é o melhor para mim? Manda e-mail, eles vão mandar informações para vocês, certo? E vocês vão ler lá e entender como é que funciona a nossa metodologia e qualquer dúvida, se vocês tiverem até mesmo para encontrar o melhor plano para vocês, vocês avisam e a gente ajuda, tá bom? Sobre a retrospectiva, a apostila retrospectiva 2016, que a gente prometeu ontem que ia mandar o script, a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentar disponibilizar o arquivo do PDF no grupo do curso Capa no Facebook e o curso também vai ficar com a cópia do PDF, quem quiser, pede por e-mail, certo? E a gente manda para vocês como é que vai funcionar. Só para vocês terem noção, deixa eu virar aqui, eu tenho que deslizar para baixo para parar e tocar duas vezes para inventar a câmera. Eu estou tocando duas vezes para inventar... Aê! A ideia do período para São Paulo é aquilo que eu falei, se tudo se confirmar, provavelmente em novembro, certo? Ó, aqui está explicando, certo? Deixa eu aumentar assim, como é que funciona, tá? qual o motivo desse material, até quando pode comprar no valor de 50 reais, a data, quando vai ser enviado, começa a ser enviado para vocês, qual é o conteúdo e as fontes de pesquisa, certo? E um exemplo bonitinho aqui, ó, para vocês terem noção do que vai para a mão de vocês. É um material muito primoroso, muito legal, tá? que vai ajudar para caramba vocês, com certeza, está sendo feito com muito amor e carinho, certo? E a gente está de olho, ó, o Carlos mandando recado, tá? Ó, está vendo, ó, tudo bem legalzinho para vocês lerem com calma aí no recesso, porque é claro, recesso não é na época de estudar, mas é a época de rever muitas informações aí no decorrer aí do que passou. Certo? Então, não, é para a magistratura, mas, para a área trabalhista, mas isso daqui serve para analista também, serve para analista do TRT, serve para técnico do TRT, serve para o MPT, ok? Então, vocês podem ficar tranquilos e já garantiu de vocês, certo? Porque o material ficou muito bacana, né? Ficou bem legal e a gente está a todo vapor aqui. Galera, agradeço as pessoas que conseguiram me acompanhar, eu sei que o horário é péssimo, por isso eu vou baixar esse vídeo no YouTube, vou disponibilizar depois nos grupos, no Face, tudo certinho, tá bom? Obrigada pela companhia, o que vocês precisarem, contem com a gente, a gente está aqui, tá? Não percam o foco, quem mantiver o foco, quem continuar estudando, quem mantiver a disciplina, vai passar e vai passar logo e vai passar fácil, quem ficar aí, sabe, batendo o braço, vai acabar se afogando, não vai conseguir, vai perder tempo e quando sair o edital vai ficar desesperado, então não fique desesperado, bora continuar, bora estudar, tá bom? Eu acho que eu fiquei mais zen, né, depois que eu virei mãe, meu Deus, até parece, é o que eu estou falando debaixo para não cuidar o pequeno. Galera, beijo grande, fiquem com Deus, obrigada por terem me acompanhado e qualquer dúvida, vocês já sabem, o curso está funcionando, está todo mundo aqui a milhão e o que vocês precisarem, a gente está aqui, tá bom? Beijo grande, fui!